Yeah, é zero dezenove DJ W tá A pancada é forte, eu tô de Robocop, calo pra ciclope A danada empinando no galopão Gata se segura, só quer aventurar Só curva deitada, tá no giro com o vilão Ela quer fumar do Haka de Amsterdã Quer fazer um giro dentro da pote Macan Dentro da naveira ela quer degustar do mel Do teto solar ela faz um pedido ao céu Ela sabe que nós erra o bigode Então não tenta se aproximar do golpe Sou criado pela zero dezenove Aonde nós contar com Deus e não passou A pancada é forte, eu tô de Robocop, calo pra ciclope A danada empinando no galopão Gata se segura, só quer aventurar Só curva deitada, tá no giro com o vilão Ela quer fumar do Haka de Amsterdã Quer fazer um giro dentro da pote Macan Dentro da naveira ela quer degustar do mel Do teto solar ela faz um pedido ao céu Ela sabe que nós erra o bigode Então não tenta se aproximar do golpe Só criado pela zero dezenove Aonde nós contar com Deus e não passou E pros bico é tapa na cara Ver quem não tinha nada Vivia pé na quebrada tocando um navão E a morena mais cavala toda siliconada Que tá no passageiro acompanha o pião Pra embaçar não vai ter jeito é polo da lalá Que eu couve que joguei no pote coleção das novas Cheguei com os dois pés no peito que é pra incomodar E os que desacreditam vai te gaturar Ela sabe que nós erra o bigode Então não tenta se aproximar do golpe Sou cria do sabão, sou maluqueiro forte Aonde nós contar com Deus e não com a sorte Ela sabe que nós erra o bigode Então não tenta se aproximar do golpe Sou cria do sabão, sou maluqueiro forte Aonde nós contar com Deus e não com a sorte Fala disputa na quebrada, meu suta falou O diferencial foi quando nós sacou o pô E havendo o que tava obtendo E também o que tava fazendo com o tempo E aprendendo a ser merecedor Mas vamo que vamo, fechou, fechou Quem sorriu, sorriu Quem chorou, chorou E quem plantou, plantou E havendo o que não viu, eu viu E quem não deu, fumou E as avariações pro vício confirmou Dedicação virou É que as netas hoje se concretizaram Pros que mal falaram Bem ou mal acompanharam o vencedor E aprenderam com a dor, quer ser merecedor Eu aprendi que amor não se paga É que as netas hoje se concretizaram Pros que mal falaram Bem ou mal acompanharam o vencedor E aprenderam com a dor, quer ser merecedor Eu aprendi que amor não se paga E ela até se declara no jet pela cidade Enquanto eu piloto a nave Quer saber qual o meu nome Comentou com a amiga quem que é esse mandrake Chave todo tatuado, pediu meu telefone Percebeu que nós tá vivendo em alto nível E aqui não tem fronteiras Elas vêm de tão distante Tá querendo um pedaço Dessa minha vida Sabe que nós proporciona Depois de comer e some É que nós tá ruim de aturar Quero ver me pegar Tive que lutar pra chegar No toque da linda velar Vai ter que aceitar Vivendo em outro patamar Tá ruim de aturar Quero ver me pegar Tive que lutar pra chegar No toque da linda velar Vai ter que aceitar Vivendo em outro patamar Tive que lutar pra chegar Ah, ah, ah